Imagina um microfone que funciona em tudo, na sua câmera, no seu celular e até no seu computador. Se liga no vídeo. E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio, vídeo e transmissão ao vivo, direto ao ponto e sem enrolação. Se você gosta desse assunto e quer receber mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e toca na sineta. A Comica me enviou um mini-microfone, um mini-shotgun, que é um microfone direcional com padrão polar cardioide que tem uns recursos bem interessantes. Mas antes, o que vem na caixa? O microfone e todos os acessórios já vem dentro desse case emborrachado pra proteção e pra transporte. E agora sim, dentro dele tem manual de instruções, três cabos, P2-P2 pra você ligar na sua câmera, outro P2-P2 só que com uma das pontas TRRS pra você ligar ou no seu notebook com entrada pra headset ou então no seu celular que tem a conexão P2 e um cabo USB do tipo C em âmbito com ambas as pontas pra você ligar no seu celular ou no seu computador. Um dead cat pra reduzir a incidência de vento no microfone, um suporte pra você adaptar o microfone na sapata de flash da câmera que também vai ter um furo padrão pra rosca de tripé e o microfone Comica VM10 Pro. Falando agora das características do microfone, corpo sólido todo em metal com blindagem pra redução de interferências, conexão P2 que vai ter duas funções, já falo sobre isso daqui a pouco, conexão USB do tipo C, um knob de ganho pra controlar os pré-amplificadores no modo digital e uma chave seletora que você pode escolher o funcionamento dele entre digital e analógico. Como eu já falei, ele tem o padrão polar cardioide, ou seja, vai captar melhor sons que estejam na direção do microfone. Ele não funciona nem com pilha nem com bateria, é só conectar no equipamento e sair usando. Essa é uma grande vantagem que você não corre o risco do seu áudio ficar ruim porque você esqueceu de comprar pilhas pro seu microfone. Falando agora do funcionamento do Comica VM10 Pro, são dois modos, analógico e digital. No modo analógico, você vai usar a conexão P2 na traseira do microfone pra conectar o cabo auxiliar do microfone até a sua câmera, ou se você ligar no seu smartphone ou computador com conexão TRRS, você vai usar o outro cabo que tem três risquinhos. E no modo digital, você vai usar a conexão USB do tipo C pra ligar no seu smartphone ou então, através de um cabo USB do tipo C pra USB do tipo A, ligar no seu computador ou notebook. Usando o microfone no modo digital, a conexão P2 na traseira do microfone vai funcionar como uma saída de fones de ouvido, pra você monitorar o áudio que tá sendo gravado em tempo real. Conectando o microfone no seu computador, o sistema operacional vai entender esse microfone como uma placa de som. Ele vai aparecer nos dispositivos de reprodução e de gravação. Você também consegue ouvir o som reproduzido pelo seu computador através da conexão de fones de ouvido. E através desse knob aqui na parte de cima, você controla o ganho do microfone pra você ter um melhor nível de áudio pra sua gravação. Não tem segredo, fácil demais usar, é só conectar e sair gravando. Tá curioso pra ouvir a qualidade de áudio dele? O áudio que você tá ouvindo agora é do meu Samsung Q2U, que tá colocado aqui na minha frente. E eu vou alternar pro áudio do Comica VM10 Pro agora, e esse é o áudio do microfone, que tá colocado aqui na minha frente, usando já a rosca de tripé a uma distância mais ou menos de um palmo e meio aqui da minha boca. E começou o barulho de novo. Importante, a ideia aqui não é comparar o áudio do Samsung Q2 com o áudio do Comica VM10 Pro. A qualidade deles vai ser diferente porque eles têm propostas diferentes, beleza? E pra você ter um áudio de qualidade, é importante que você escolha um microfone adequado pra situação e use esse microfone da maneira correta. Não adianta você pegar esse microfone, colocar em cima da sua câmera e querer gravar uma pessoa falando a 5, 10 metros de distância. O áudio não vai ficar bom. Esse microfone vai ser bom pras situações que você tá mais próximo da câmera. Como por exemplo um vídeo pro YouTube, um documentário ou de repente um vlog que você vai tá mais próximo do microfone da câmera. Diz aqui nos comentários o que você achou da qualidade do Comica VM10 Pro. Mais uma vez, se você tiver interesse em adquirir esse microfone, tô deixando o link na descrição. Comprando por esse link você ajuda o canal sem nenhum tipo de custo adicional. E se você gostou, curtida, favorita, se inscreve no canal e toca na sineta pra receber todas as atualizações aqui da Bélica Mídia e me ajudar a chegar agora a 150 mil inscritos. Grande abraço, até o próximo vídeo. Não sei de onde tá vindo esse barulho, procurei aqui pela janela. Não sei se é um caminhão, se é um girador. Aqui na frente da rua não aparece nada. Não sei se tá vindo o respirador aqui na frente. Mas é bem no dia que eu tô gravando o review do quê? De microfone. Tô gravando o áudio com os dois microfones. Aqui no PS, ó. Gravando, ó. Doze minutos de gravação já com o review desse microfone. E eu tenho que ficar esperando agora esse barulho passar pra continuar a gravação.